E já chegamos na fazenda Fukushi, ó, e a gente vai pra lá, plantação de morango, você já viu, Bibi? Não, primeira vez que ela vai ver assim ao vivo, acho que até o Pedro, você já viu assim? Já vi, já vi, já vi, pra pegar? A gente vai colher e vai comer sem agrotóxico, ó. Aqui, ó, aqui já estão as cestinhas pra pegar os morangos. E aqui tá a outra cestinha. Aqui vai tá quem vai pegar o morango, aqui também, e aqui tá a chácara Fukushi. Tá seguindo o povo, ó, tá com a cestinha, ó. Eu tô com a cestinha, não, não, tô com a cestinha. Eu tô com a cestinha, porque eu não quis ficar com a pequenininha. Tô com a grandona. Vamos embora. Vem aqui, à vontade. O que vocês colherem, não comerem, levarem na cestinha, aí a gente vai pesar ali em cima pra vocês levarem pra casa, de R$15,00 o quilo, tá bom? Então, vocês vão ter 40 minutos, depois a gente vem chamar vocês pra gente subir lá para o do lanche, pra gente ajeitar os morangos. Tem aqui, vocês têm 40 minutos. Então, boa colheita pra todo mundo. Olha, agora a gente vai começar. Olha, olha. Quer pegar ou pega a chusoninha? Aqui atrás, ó, tem dois vermelhinhos bonitos aqui, ó. Aí, olha. Olha que morangão. Olha. Aí, Pedro. Pega aí, ó. Ó, tem vários ali, tem ali, ó. Hum, olha só. Olha o tamanho desse morango, olha. Gente, tá docinho, docinho, docinho. Aí, ó, aqui o Pedro pegou, olha o tamanzão. E é lindo, gente. Não tá docinho, Pedro? Docinho, docinho, docinho. Olha só. Tem que cortar com a tesourinha aqui no cabo. Aí o Pedro vai explicar. Tem outro gedi. Como é que é? Não, você tem que quebrar o caulezinho com... Você vai segurar, né? Quebrar o caulezinho com o dedão. Aí você vai puxar, porque você já... Pra não puxar tanto assim, ó. Arrancar assim, porque senão estraga. Então, tem que ir... Bianca, agora experimenta, sério. Muito doce, experimenta. Uma de coração. Que lindo. Eu peguei um para os meus amigos. Mãe, vou pegar, na verdade. Come um, eu quero ver você comer um, porque tá muito gostoso. Não, também. Não tem agrotóxico. Não tem agrotóxico, é muito bom. É docinho, docinho. Pode comer qualquer um que você vai ver. E você pode comer aqui mesmo. É. Eu quero comer esse aqui. Ó. Muito gostoso. Comi um aí, Pedro. Deixa eu ver. Gente, sério. Muito docinho. Tô pegando só um de mais vermelho. Aí. Muito bom, cara. Muito bom. Mas esse aqui foi melhor que eu comi. É? Nossa, que eu comi todas, estavam ótimas. E tem outras variedades. A gente pode ir para outros pés aí para ver. Diz que tem quatro variedades aqui de morango. Olha lá, tá lá o Pedro, ó. Olhando. Muito gostoso o morango. Perfeito. Ó, viúro. Olha ali, pessoal. Cada morangão. Agora o Pedro pegou um moranginho. Esse aqui que eu peguei tá molhadinho. Tá geladinho também. Hum, come aí, come aí. Gente, sério. Não dá para explicar. Muito gostoso. Muito diferente do que você compra no mercado. Cara, muito delícia. Sério. Não precisa de açúcar, leite condensado, nada. Docinho, docinho, docinho. Delícia demais da conta. Gente, estamos finalizando aqui a nossa colheita. O meu não tá tão cheio, porque o Flávio se empolgou tanto. Pegou um monte. A Bianca tá ali pegando, porque eu já tô com medo do preço depois, sabe? Porque não é o preço do mercado, né, gente? É outra coisa. É o morango mais cuidado. E eu e o Pedro estamos aproveitando é para comer aqui, enquanto pode. Entendeu? E os dois estão empolgadíssimos lá, pegando. Quero ver o Flávio empolgado para pagar isso aqui, viu? Tô só rindo. E eu e o Pedro também mandando ver aqui nos morangos, gente. Bom demais da conta. É bom que é oito e pouco da manhã. A gente quase não comeu. Então, a gente tá aqui, ó, se fartando no morango. Nossa, tá bom demais. Tá bom demais. Deixa eu desligar aqui, gente, porque eu quero comer mais. Dá licença. Gente, a Bianca tá empolgadíssima lá. Já tô com medo da ceixinha dela, porque ela tá cheia de morango. Meu Deus do céu. Olha, gente, olha aqui. Olha isso, olha. Só você procurar aqui no meio. O que eles falaram? Tem que olhar os morangos, gente, que estão vermelhinhos até aqui em cima. Sabe? Perto da folhinha. Porque aí eles estão mais doces. Quando não tá tão vermelho perto da folhinha, fazê que ele não esteja tão doce. Ó, tá vendo? Ele tá vermelhinho. Uxi, deixa eu achar aqui, ó. Vermelhinho daqui até lá em cima, tá vendo? Perto da folha. É assim que tem que colher. Então, gente, os meninos estão falando aqui, ó. Que essa parte aqui, como tá molhadinho, tá fresquinho, parece que saiu da geladeira, né? Não, porque tá friozinho também, né? Quando a gente chegou aqui tava mais friozinho. Então deve ter feito bastante frio à noite. Aí parece que o trem tava na geladeira. Porque ficou muito bom. Porque a gente tá fazendo o passeio, a visitação das oito horas da manhã. Tem vários horários, inclusive a tarde. E eu acho, só que eu tô achando que esse horário aqui é melhor. Que tá assim, mais fresco, sabe? Então tá mais tranquilo o sol pra gente ficar aqui embaixo do sol. E tá mais fresquinho o morango. Tá mais geladinho. Gente, ó, e o chão aqui tá mais úmido. Tá vendo? Então eu acho que... É que aqui não tá, não. Ali tá mais. Lá tá mais, ó. Eu acho que irrigou, então tá bem fresquinho. E o que eu tava falando aqui, ó, que é vir de tempo. Você anda no barro. A gente veio de cálcio, que é pra ficar raspando aqui nas plantas. Tem uns mosquitinhos. Bonézinho pra proteger do sol, protetor solar, repelente. E a família, bora lá, gente? Eu acho que é a última. O povo já tá indo embora e a gente aqui empolgadão. Nossa. E a gente até tem que olhar antes de entrar no carro, que a gente tá com o barro mesmo. Ó, ó, ó o barro. Gente, mas essa que é a aventura. Essa que é o passeio em família. Um negócio diferente. Sair do asfalto, ir pro mato. Colher fruta do pé, pros meninos verem como é que é, que funciona. Hoje é tudo muito fácil, né? Vai no mercado e compra. Que não, vê como é que é o trabalho pra plantar, pra colher. E também vendo como, olha, gente, sem agrotóxico é outra coisa. Pena que sai mais caro, né? Mas, cara, é infinitamente... Infinitamente melhor. Mais gostoso, sério. Não tem comparação. A gente tem que investir em coisa, mas sem produto, pra ficar mais barato. Pois é, porque é diferente. Pois é, porque a qualidade é diferente. Olha o que eu tô comendo aqui agora, ó. Flávio ali tá comendo uns chips de banana. Cadê, Flávio? Já acabou? Tem um chipzinho de banana aqui. Banana e mandioca. Banana e mandioca. Os meninos, óbvio, que ela tá comendo um sanduichinho. Tá com pepino, ela tá comendo. Olha, ela nem come essas coisas, ela tá comendo. Muito bom. Ó. Tá gostoso, Pedro? Eu não sou muito suído de pepino, mas também gostoso. Eles amaram o pepino. A gente vai até levar o pepino daqui. Tem um alface gigante, que daqui a pouco eu mostro. E eu, né, tô me acabando no chocolate, pra variar, né? Vai ter um sucão ali de morango. Tem várias coisas gostosas. Você pode levar ovo, pode levar a geleia, pode levar os chips, pode levar as verduras. E o morango que a gente tá levando, né? Sente a brisa. Tão ouvindo o som da brisa? E a Bianca tá aqui, deitadinha na rede da Fazenda Fukushi. Olha lá, o Pedro Felizão, que pegou um monte de morango. O Flávio tá vindo ali, ó. E a gente tá ali no lago. Bianca, você acabou de pegar morango. Até fugir na hora da conta, porque eu não quis nem ver, pra não ficar triste. Cara, eu vou pegar uma pouquinho. Foi, porque a gente aproveitou pra comer. Ih, a Bianca, ó, se empolga do tanto. E aí, ó, a gente tá aqui na beira do lago, olha. Que delícia. Tá, tá o som do vento aí? Tá. Ó o som do vento. Gente, e agora o Flávio já pagou a nossa conta, que eu tava passando mal. Porque a Bianca e o Flávio pegaram muito morango. E eu falei, Jesus, quanto é que vai dar isso? Tava 35 reais o quilo. Eu falei, meu pai. Mas não, quanto é que deu, Flávio? Foi 132, 133. Só que não foi só de morango. Um pé de alface. Não, e não é um pé de alface, gente. É tipo uma moita de alface gigantesca. É, é gigante. Teve pimentão, dois pimentões e quatro pacotinhos de chips. Pacotinho de chips, então foi até de bom, gente. Foi ok. Foi ok. Porque, sério, o morango é gigante. Eu achava que eu ia ter, eu achava que eu ia infartar na hora que eu visse o preço. Mas aí eu fui, eles me colocaram na balança, eu fui já somando aqui meio na cabeça, eu vi que não ia dar tanto assim, aí fiquei mais tranquilo. Eu tava passando mal, falei, não vou nem lá ver, porque vai acabar com o meu passeio esse preço aí. Porque eu que sou que, ó, muito vaga aqui. Mas assim, pra quantidade de morango, se a gente fosse comprar lá na cidade mesmo, ia dar muito mais caro. Certeza que ia dar muito mais caro. Não ia dar mais caro, Flávio. Porque cada bandejinha é cinco reais. E o que a gente pegou de morango grau um, a gente não pegou morango pequeno. Não, é que pegou uns morangas bem melhor, outra qualidade. Fora que a gente que escolheu e pegou só os top, né? Eu fui numa feira lá em Brasília, feira de rua, que o cara tava cobrando na bandejinha pequenininha assim, ó, de morango, tava cobrando uns dez reais. Então assim, acabou que pela quantidade que a gente pegou de morango graúdo... E pela qualidade, que é outra coisa, gente. Doce, doce, doce. Dá pra comer puro. Eu sou aquela que gosta de enfiar açúcar, tem de condensado, mas não precisa. Dá pra comer puro porque o bichinho é doce, limpo, pequeno. É, você pode comer puro, que é docinho. Pode pegar e pôr na boca, que não tem problema, pode comer. Top! Então assim, pra quantidade de morango graúdo que foi... Porque quando você compra as bandejas de morango, vem uns graudão em cima, embaixo vem uns pequenininhos e já nem murcha, assim. Aqui não, aqui tá tudo que você pegou na hora, viu? O que você colheu. Então assim, pro que a gente pegou, tamanho dos morangos, não ficou caro não, na boa. E depois do passeio, comeu um anjinho, vem deitar na rede. Tem alguém que bateu a preguiça só de pensar nos compromissos que ela tem hoje, que hoje a gente tá cheio de compromisso aqui, né? A agenda da família Bora Lala já tá com preguiça só de pensar, ó. Eu vou cortar minha rotina. Eu já acordei, vesti minha roupa, vim pra cá, né? Isso, seis horas da manhã que a gente acordou, não foi? Seis horas da manhã, em sete horas a gente tava indo. Oito horas a gente chegou aqui, foi se preparar, nove horas a gente vai sair, a gente vai ser gazonos, só tem uma hora pra me arrumar. Tem uma hora que ela tem uma festinha de aniversário. Aí depois ir comer lá na casa do Guiça, lá na casa do menino, né? É, no aniversário e depois tem o aniversário do vovô hoje ainda, no final do dia. Depois eu chego, eu me arrumo uma hora, aí eu vou pra lá e passo a noite inteira. Ou seja, tem que dar uma pausinha aí só pra respirar. E agora, partiu o agito. Valeu, até a próxima. Se inscreva aí no canal, hein? E agora, partiu o agito.